Salve galerinha, tamo começando mais um vídeo aqui, meu futuro de hoje tá na área Hoje dia 8 do 1 de 2024, tô aqui trabalhando e esse vídeo que vocês vão ver é pra conhecer a nossa humilde residência aí, a nossa casinha por dois meses, tá bom? Fiz alguns takes, filmamos alguns takes do caminho, da casa, pra vocês saberem onde que a gente tá como que tá aqui no meio da bagunça, no meio das caixas e vem acompanhar a gente aí, se inscreve no canal, ajuda nós, dá um like aí, beleza? Dá uma olhada aí onde a gente tá morando agora E galera, esse bairro que a gente tá passando aqui é o Varjão, tá? É um bairro de Jundiaí, pode ver que aqui o pessoal, tá vendo? Gosta bastante de cavalo, tá vendo? Vocês vão ver aqui na frente, tem uma cocheira, né? Acho que é cocheira que fala, não entendo muito, onde o pessoal cria cavalo Então, é um bairro quase que vizinho que a gente vai morar É um bairro bem tradicional É um bairro bem antigo, né? Digamos assim, de uma colônia italiana Tem bastante parmeirense lá Pessoal bem parmeirense Uma colônia de italianos lá, que chama Traviú O pessoal tem a cultura lá de fazer Fazer vinho, ter plantação de vinho Fazer massa artesanal O pessoal tá vendo, ó? Plantação de alface aqui, ó Verdura pra vender, certo? Então, esse é o caminho que a gente faz Saindo lá da casa do condomínio, tá? Tem uma pequena rodovia lá Ali, ó Aqui é a Bandeirantes, que passa sentido São Paulo, tá vendo? Sentido Outlete, sentido interior Então, a gente tá paralelo a Bandeirantes E aqui é o tanto de cavalo, ó Tá vendo? É um Aras E o pessoal Tá vendo, ó Ó Aí, galera O pessoal cria cavalo aí Faz inseminação E aqui a gente vai passar embaixo da Bandeirantes agora Tá vendo? Então, esse é o nosso caminho aí Pra vocês conhecerem o bairro que a gente vai morar Nesses dois meses aí Pré-Estados Unidos Se Deus quiser Aqui tem uma fábrica de açaí Tá vendo? A gente passou embaixo Aqui é a Bandeirantes, né? Passamos embaixo E aqui a gente tá entrando no bairro que eu falei pra vocês Que é o Traviú O vídeo cortou, galera Tamo de volta Tá vendo as casinhas aqui? É bem antiga, ó Parece mini chacras Tá vendo, ó Bem aberto Bastante verde Bastante chacra, ó Tá vendo? Tem uma igrejinha antiga Bastante pasto aqui Por isso que Jundiaí É considerada um pouco de cidade do interior Né? Igual a gente fala aqui Interior Tá vendo, ó Ó Bairro Traviú Bairro Traviú Bom jardim Tá vendo aqui, ó Não sei se vocês conseguem ler aí, ó Cultura italiana Certo? Então, ó Aqui, tá vendo? Já tem uma adega de vinho O pessoal faz o próprio vinho Adega Brunelli Tá vendo? O pessoal faz o próprio vinho Então, galera É um bairro tradicional Aí Eu tô dirigindo aqui Mas não Façam isso, hein Dirigindo É um bairro tradicional Que a gente veio morar Que, inclusive Se vocês puxarem Alguns vídeos aí Meu Mais antigo Que eu tinha comprado Com um sócio Um amigo meu O Mercadinho É nesse bairro Coincidentemente Nesse bairro, tá? Tá vendo, ó Tem umas fabriquinhas aqui Um bairro bem arborizado Então É gostoso Esse é o nosso Nosso novo lar Durante dois meses aí Aqui na frente, ó Vai ter Um outro Aras O pessoal gosta bastante De cavalo aqui Tem bastante comitiva Nessa região O pessoal gosta muito Tá vendo, ó Aqui, ó A entrada de um novo Aras Não dá pra ver direito Mas é nesse terrenão Bonito aqui, ó Tá? E aqui Mais uma placa, né Da cultura italiana Aqui A gente vai entrar aqui, ó Ó Plantação de uva, galera Aqui na minha direita Já começa A parecer um bairro italiano mesmo Tá vendo? Plantação de uva aqui E o legal daqui Que todo mundo aqui Eles são bem É... Italianos mesmo Eles seguem a cultura Comem o próprio A própria massa de macarrão Faz o próprio Molho de macarrão Ah, Igor Como você sabe? Porque eu tinha um mercado ali Então eu fiz bastante Clientes e amigos Certo? Então coincidentemente A gente tá num bairro Que a gente conhece Certo? Tem um café colonial aqui Que chama Bela Matina Que é top demais Se a gente for um dia A gente filma Não sei se vai dar tempo Aqui, ó Adega Santa Cecília É outra adega de vinho Então você quer conhecer Jundiaí Aqui é a terra do vinho A terra da uva Na verdade Você vai vir aqui Fazer um Um tour Vim turistar Tem bastante adega Você vai poder ir Provar os vinhos Tem uma adega mais famosa Que serviu o papo Aí Não sei que ano Adega Mazieiro Que é num bairro Um outro bairro Tradicional também O Caxambu Que eu super indico Pra vocês Puxa aí Bairro Caxambu E é isso, galera Tamo nisso aí Tamo chegando em casa Lá eu filmo Eu vou filmar pra vocês Beleza? Voltei Essa aqui é a nossa rua Então, ó As casas aqui É bem, bem legal Tá vendo, ó Ó Casona bonita Um terrenão É mais cara de chacra Tá vendo? É menos movimentado Um pessoal mais idoso A italianada Que gosta de sossego, tá? Então tem um café E um restaurante, ó Bem famoso aqui Tá vendo, ó Café Colonial Travitália São Café Colonial De Jundiaí Um restaurante E aqui A gente tá chegando em casa Vamos pegar A nossa nova chave aqui, ó Que é um controle Tá vendo? É bastante campo Bastante verde É um lugar bem gostoso Que a gente tá, ó Tá vendo? E a gente mora aqui Galera, ó Cobre o portãozão lá É como se fosse Um mini condomínio, tá? Então vamos entrar aqui, ó Essa aqui é a nossa nova Nossa nova casa, né? Então agradecer meu tio De novo Que tá ajudando a gente Certo? Agora a gente dá uma paradinha aqui Ver se o portão vai fechar Vamos ver Olha lá Portão fechando Galera Aqui tem, ó Duas casas aqui A nossa Que é a vizinha Mais uma casa ali É um mini condomínio Só não tem piscina Mas tem uma quadrinha ali Uma churrasqueirinha Certo? Então é isso A gente tá Feliz aqui Porque deu certo A gente trouxe as nossas coisas Tá vendo, ó Essa aqui é a nossa casinha Ó É essa aqui, galera, ó Então agora oficialmente Vocês conhecem a nossa Nova casa Certo? É esses dois cômodos Eu vou filmar lá dentro aqui Já volto pra vocês conhecerem Aí galera Continuando aqui o vídeo E aí gente Como que tá aí a parada? E aí, mano? Cuidando da gata, né? Olha aqui, ó Gente, é o seguinte Essa telinha tava lá atrás E a gente tá colocando na Nas janelas Em provisão, tá vendo, ó? Tá vendo aqui? A gente coloca um 3M Na janela Só pra minerva não sair E olha como que tá a bagunça O pai tá cortando Né, pai? É uma mudança Foi fácil? Olha como que tá, galera É uma bagunça Então essa é a casinha, ó Do meu tio Que ele liberou pra nós, ó Tá vendo? Tudo isso aqui já tinha, né? Então já tinha os cabideiros A gente trouxe isso aqui de casa Colocamos algumas roupas Gente, a gente tinha muita roupa Eu particularmente também Tá vendo, ó? Já vendi bastante Mas Tamo desfazendo Tamo desfazendo das roupas aí Tá vendo? Então galera Aqui que a gente vai passar Esses próximos um mês e meio Dois meses Vai o Traviu De Jundiaí Tá vendo, ó? São dois cômodos Com Com sala conjugada E aqui Um banheirão Tá vendo? Cozinha E aqui tem um corredorzinho Como se fosse uma lavanderia Certo? Então, graças a Deus Deu certo Porque Meu tio Colaborou com a gente Ajudou e deixou as coisas dele também Porque é um mês e meio Dois meses antes da gente ir E aí deu certo Da gente alugar lá Amanhã Vocês viram aí no outro vídeo Que lá já tá vazio Né? Então O Locataro entra lá na segunda aí Acho que dia 8 ou dia 9 Então Tá atualizado Aqui como se fosse um condomínio Tá vendo, ó? Tem várias outras casinhas Tem Quadro e churrasqueiro também É um mini Mini condomínio, galera Ali, ó Tem até um morador fazendo Uma fogueirinha ali Tá vendo? Tem um pé de manga E aqui é bonito por causa disso No meio da natureza Certo? Então logo a gente volta Pra fechar o vídeo com vocês aí Tamo na nossa nova house Aqui no Travill Certo, Mãe? Certo E aí, irmão? Tá fácil? Como foi a mudança? Não tá fácil não, né, galera? Mas não tem pra onde correr Tem que fazer o que precisa ser feito É isso aí Tem que fazer Não tem choro nem vela Já eu volto Pra gente fechar esse vídeo Galera, continuando com você aqui Essa é a casinha Quintalzinho top aqui Tá vendo, ó Aqui a gente tem um portãozinho também Onde a gente tranca Aqui o lixo separado Aqui já começam algumas caixas Alguma bagunça Certo, galera? Então, não reparem a bagunça Porque a gente tá no meio de uma mudança Eu tô trabalhando aqui na mesa E é isso aqui É isso aí, galera Essa aqui é a nova Nossa casinha aí Que a gente emprestou do meu tio Tá vendo? São dois cômodos basicamente Essas coisas são deles Tem algumas coisas da nossa mudança aqui Que a gente tá separando Coisa que dá pra vender Coisa que dá pra doar Os móveis Geladeira Fogão Tudo dele Tá vendo? Então a gente tá usando Tem um banheirinho ali E aqui um quarto Né? Com colchão e tudo mais Certo? Ó As nossas coisas A gente tá separando Pra vender Então Um quartão aqui, ó Uma cozinha Com uma mesa Cara Falar um negócio pra vocês A gente moraria aqui Tranquilamente Puta de uma casinha Olha essa vista Olha aqui Vista pro É como se fosse uma mini chácara, né? Que vocês viram eu entrando aí Dá pra morar aqui Tranquilamente, galera E aqui atrás, ó Ainda tem uma Uma areazinha de Deixa eu aumentar a tela aqui Aí, ó Uma areazinha de Uma lavanderia, né? Assim, galera O meu tio usa isso aqui Pra descanso Como se fosse pra final de semana Ele A mulher dele A filha dele E ele falou Gente Fica aí Um mês e meio só Né? Então Ajudou a gente A gente ajudou ele Claro, né? A gente paga esse aluguel pra ele Pra ele pagar Não ajusta Pra gente morar E tamo aqui Deus preparou tudo certinho, galera Colocamos essas telinhas aqui Que a gente achou aqui também Tá vendo, ó? Pra minha arvinha não sair Né? E é essa Aqui o meu novo escritório A mesa Tá trabalhando Tá vendo? Né? E Tamo aí, galera Então Bem-vindos A nossa Humilde residência Tamo de volta aí Certo? Dá um like Dá um curtir pra nós Nos ajuda Nessa mudança doida Que a gente tá fazendo Nesse vai e vem Nessas incertezas O próximo vídeo que eu fizer Vai ser sobre a documentação Algumas coisas avançaram E eu quero passar pra vocês Quem tiver curiosidade Do que eu tô fazendo Caiu nesse vídeo aqui Quer saber o que que tá acontecendo Pra onde eu vou O que 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 você tá falando A gente tá tirando A documentação Pra ir para os Estados Unidos Visto de estudante Se você quer saber como Já tem um vídeo Falando sobre isso E se você quer mais Acompanha Se inscreve no nosso canal Que ajuda a nós Estamos quase chegando A 700 inscritos Muito obrigado Agradeço a vocês De coração Né? E Deus abençoe Cada um de vocês Dá um like Pra nós Se inscreve Eu vou finalizar Por aqui Que eu tô Trabalhando Tá? Então Vamos nessa Tá bom? Começa a sonhar aí galera A gente tem que fazer O nosso futuro Chegar rápido Sem ansiedade Sem nervosismo Mas vamos lá Dá um likeão pra nós Dá um curtirzão Tamo junto Fechou? Abraço pra todo mundo